No céu, previsão de chuva. No asfalto, muita água. A Avenida Meia Ponte ficou alagada na manhã desta quinta-feira. Uma motociclista acabou escorregando e caiu no aguaceiro. E motoristas precisaram ajudar a mulher a retirar a moto da avenida. Escorregou a moto, aí viu que o rapaz também quase caiu. Estava indo para o trabalho? Estou chegando. Chegando do trabalho? A senhora não machucou não, né? Não, graças a Deus. Quem precisou passar por esta região teve que ter bastante paciência. O trânsito ficou lento e a fila de carros muito grande. Pouco tempo depois, uma equipe da Saneago chegou para solucionar o problema. Só que precisou fechar os registros para que as máquinas pudessem começar a trabalhar. Em nota, a Saneago informou que os setores de A.O. e Santa Genoveva podem ter o abastecimento de água afetado ao longo do dia. Tchau. Tchau. Tchau.